Contemporaneidade, cultura, tradição, história, campo, praia. Quem mora em Leiria diz que aqui não falta nada. Nós vamos falar com quem vive aqui e trabalha aqui em Leiria e tentar perceber alguns segredos desta cidade. Venha daí! Gosta de viver aqui em Leiria? Sim, muito. Estou aqui há sete meses, conforme já disse. Tenho-me apaixonado por esse lugar, muito encantador. Uma cidade bonita, bem organizada, um povo muito bom. Estou muito feliz por aqui. Eu acho que toda a cidade é bonita. A zona histórica acaba por ser, se calhar, o mais interessante. Porque eu também gosto de coisas mais históricas, coisas mais antigas que vim pra visitar. Gosto da diversidade de oportunidades que existem em Leiria, das oportunidades culturais, do facto de haver mais diversidade também de pessoas com backgrounds diferentes, com interesses diferentes, com formas de estar diferentes, que uma cidade pequena não existe tanto. Quem vem a visitar ou queira visitar a cidade de Leiria, há alguns segredos que queira partilhar. A Murcela da Rosa e as Brisas do Lixo. São inconfundíveis. Brisas do Lixo e é um dos destinos mais típicos daqui de Leiria. Queria saber qual é que é o seu emprego de sonho. Lá no Brasil, eu sou seu colega de profissão, repórter lá no Brasil. E essa é uma profissão que eu amo muito. Estou aqui em Portugal há pouco tempo e espero que em breve a gente consiga estar, até entrar nesse mercado de trabalho aqui. O que é o que eu estou a fazer? Estou na área da restauração, neste caso como cozinheira de um restaurante vegano. O que tenho? Sou psicóloga, não pretendo mudar. Talvez o meu emprego de sonho seja mesmo na minha área, numa agência de viagens. O emprego de sonho é o que tenho neste momento. Que é? Sou a Padra. Estamos aqui na cidade de Leiria. Estamos aqui em Leiria.